Fala aí galera, beleza? Henrique aqui na área voltando com mais um vídeo pra vocês Vamos lá então fazer mais uma missão de GTA IV, beleza? No vídeo passado fizemos a missão de Elizabeth, foi a última dela até o momento, agora assumiu a missão dela Eu acho que foi para sempre Então agora que eu decidi fazer uma missão do Duane, que ele mora nesse conjunto habitacional Nesses prédinhos aqui, beleza? Ele mora aqui nesse monte de prédinhos E eu vim fazer aqui uma missão dele então Vamos lá, ele tem até que umas missões legais, tá galera? Então por isso eu decidi fazer uma missão dele, trazer aqui uma missão bem diferente, sim, legal Esse daí que é o Duane doidão, esse neguinho aí, legal na verdade, né? Deixa eu pegar essa corticene, vamos lá Galera, eu não deixo as corticene, tá? Não é por causa de direito autoral, né? Nada disso, eu não tenho medo dessas porra não Eu não deixo as corticene, é mais assim, por medo mesmo, é receio, né? Melhor remediar do que sei lá o que é, sei lá Melhor evitado que remediar Então eu não deixo esses bagulhos assim de corticene Pra não atrapalhar, ó E o táxi foi embora e me largou, porra Deixa eu ver aqui na onde quer esse bag Muito longe, deixa eu pegar meu táxinho ali Que fugiu, velho, que porra de táxi Que taxista que se apita e não vem É, os negócios da corticene, eu não deixo ela, galera Porque ocupa muito tempo, tá? É muito, é, muito tempo demais Então, eu falar, é melhor não deixar a corticene não Porque senão vai ficar mais difícil pra mim editar Quanto maior o vídeo, é mais difícil pra editar Quem faz vídeo aí no YouTube sabe do que eu tô falando Então, eu só queria esclarecer isso mesmo e já era Ah, outra coisa também é Muito obrigado aí pelos mais de 3 mil inscritos no meu canal, beleza? Esse dia eu fui olhar e já tá com 3.100 inscritos Então, valeu mesmo aí, galera Quem acompanha meus vídeos aí, tá? Quem assiste aí pra valer mesmo Muito obrigado Eu fico muito lisonjeado, muito feliz com isso, tá? Fico muito contente com essa marca de inscritos, né? Uma marca recorde aí no meu canal Porque, aliás, eu nunca alcancei ela Então, toda marca, toda marca de inscritos que eu alcançar Vai ser recorde, né? Porque nenhuma eu nunca alcancei É, nessa missão aí a gente vai ter que seguir esse motoqueiro aí, cara E matar ele, né? Com todas as missões, a gente tem que matar ele A gente mata essa manhã primeiro e depois mata o motoqueiro, ó Olha lá Ele abandona a mina dele, ele é doido mesmo Vai, filha, você vai morrer, porra Caralho Morre Já era Acho que tá na vista, baby Nico Bellic, cara Não tem perdão pra ninguém Pode ser criança Pode ser bebê Pode ser adulto Pode ser véio Pode ser retardado Qualquer um ele mata Entrou na... Mexeu com ele, cara Mexeu com a pessoa errada, beleza? É assim que funcionam os bagulhos Eu acho que ele tá super certo pra fazer isso Ele apenas faz o que é pago pra fazer Aquele cordão entra no meu caminho e se fudeu É, então agora vamos lá pegar esse motoqueiro fantasma Ele tá com aquela moto... É... clássica, né? E a moto dele é rápida também A nossa é mais rápida ainda Porque a nossa é a mais rápida do jogo É NRG 9600... Sei lá o que Se ligar aqui o som da rádio Porque só atrapalha, né? Aqui, ó Ele tá ali embaixo já Ele fica dando volta, tá, galera? Então é meio complicado pegar ele aqui nessa parte Porque ele vai ficar dando volta aqui Ele sem... Ele tá com uma vantagem na frente Mas... A hora que a gente chegar na traseira dele Ele já tá morto, ó Apertando shift O Nico faz esse impulso pra frente Que faz andar mais rápido E o... O trouxa bateu aqui, cara Que sinistro Vamos lá matar ele Não morreu? Porra, velho Tu demora pra morrer Vai, Nico Pega o taco de beijo Fica ensaiando Deixa eu matar ele Aqui comigo é na rebeldia, ó Consigo o dinheiro do Duane Aqui está ganhando o Duane Vou pegar a moto dele Porque eu já enjoei daquela moto ali muito rápido E eu vou pegar essa motoca aqui Chamando o Duane Agora é só fugir do local do crime Yes! Praticamente, galera Mais uma missão completa, né? Porque nós já matamos ali o maloqueirinho ali Que passou a perna do Duane E agora é só... Acho... Levar o dinheiro pro Duane, ó Vai ver Duane lá em Chukabel Vamos lá então nesse Chukabel aí É um lugar É uma ilha O quê? É um local que não está muito longe daqui Vamos lá então De motoca mesmo Ou... Não Vamos com essa motoca Ah... Pertinho Deixa eu ver aqui pra onde que eu posso Cortar um belo de um caminho Passando Eu vou subir essa rua doida aqui mesmo, cara Porque esse minimapa aí só me indica lugares difíceis de andar, né? Então eu vou subir aqui E vou pegar a contramão Foda-se Eu sou ilegal mesmo Mato pessoas Atravesso sinal vermelho Eu roubo bancos Sou muito foda Deixa eu ver Passar o sinal O sinal vermelho Ali agora que eu viro na contramão E... Vamos embora Essa moto é ruim que me empina Ela é... Fodega, né? A Duane está dentro da pizzaria aqui, tá, galera? Então vamos entrar aqui no bagulho da galinha, né? Pizzaria, não é o bagulho de galinha aqui Sai, filha Sou um bandido, porra Aí, Duane Beleza, bro E aí, mano? Estou de capacete mesmo Sou bandido e sou malandro, porra Não foge, negão Ah, então é isso, galera Nico conseguiu fazer mais uma missão Nós também conseguimos fazer mais uma missão Galera, já está chegando sexta-feira aqui no game, tá? Não se esqueçam que sexta-feira aqui do jogo A gente vai ter que ir lá e encontrar o Tom French E matar ele, aquele viadinho gay lá, tá? Até que marcar o encontro com a gente lá na internet, beleza? Então é isso, galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Comenta e avalia o mesmo Se inscreve-se no meu canal E até o próximo vídeo aí Detonado de Grand Theft Auto 4 de computador Sem trapaça, sem código, sem merda nenhuma Pra ajudar no jogo, beleza? Apenas aqui nas nossas habilidades motoras Então é isso, galera Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Tchau, tchau!